Fala rapaziada, e aí? Beleza? Galera, é o seguinte, antes de irmos com as informações das novidades lá de Lima, no Peru, onde o Mengão vai enfrentar o River Plate pela final da Libertadores, já peço pra você, você mesmo que tá assistindo esse vídeo, inscreva-se aqui no canal, se você está confiante que o Mengão vai ser campeão, então inscreva-se aqui no canal Almeida Fly, aí vamos bater a marca de 8 mil inscritos no canal, beleza? E deixa o seu like, mete o dedo no like, que é muito importante pra que o vídeo seja espalhado pra mais pessoas e o canal seja também divulgado mais ainda, beleza? Então, conto com a tua ajuda, inscreva-se aqui no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e ativa o sino das notificações pra você não perder nada aqui do canal Almeida Fly. Galera, é o seguinte, muitas novidades lá de Lima, no Peru, onde o Mengão vai enfrentar o River Plate pela final da Libertadores, é neste sábado, dia 23, exatamente, sábado, dia 23, é onde começa aí, galera, é onde o Mengão vai enfrentar o River, e todo o pensamento positivo, toda a positividade para o Mengão, é, da onde você for, você é flamenguista do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, do Japão, da China, não importa o local onde você é flamenguista, o Mengão só vai precisar, só precisa de uma coisa, da energia de cada um de vocês, de cada um de nós, de cada um de nós, porque sábado é guerra, sábado é realização de sonho, ser campeão da Libertadores, galera. Então vamos com tudo, né, vamos com esse pensamento positivo, rubro negro, onde o Mengão será sim campeão da Libertadores em cima do River, eu confio, eu confio, e eu sei que você também está muito confiante pra esse título, pra essa vitória do Mengão, sábado, dia 23, galera. É Mengão na Libertadores, então fica aí com as novidades lá de Lima, no Peru. O clima não está muito legal, né, dia meio nublado, cinzento, um pouquinho de frio, mas realmente é um lugar muito bacana, esse aqui, as margens do Pacífico e os torcedores do Flamengo também estão chegando aqui pra grande decisão da Libertadores. Todo mundo curtindo esse visório, a gente está numa região bem legal. Chega aqui, amigo, tudo bem? Tudo bem, olá, vem cá também, tudo bem, tudo bem? Opa, vem cá, garoto, tudo bem? Opa, qual que é o seu nome? Roberto. Bianca. Lucas. De onde vocês são? Niterói, Rio de Janeiro. E aí, como é que é? Como é que está sendo essa preparação pra grande decisão da Libertadores? Como é que foi a viagem, a chegada até aqui? Então, a gente está naquele clima, né, na expectativa do título do Flamengo. Ontem a gente já assistiu o jogo aqui, perto tem muitos torcedores na cidade. E é aquele clima, a expectativa é no máximo pra poder conquistar essa taça. E foi muito difícil pra fazer essa mudança, porque a final estava marcada pra Santiago, no Chile, aí veio pra Lima, no Peru. Foi complicado? Foi bem difícil, né? As companhias aéreas não ajudaram muito, mas Flamenguista é fogo, né? A gente deu um jeitinho e conseguimos chegar aqui. Tivemos que vir com mais tempo de antecedência pra poder ficar mais barato, mas a gente só pensa no valor depois. A gente quer saber do gol e do título, né? Ficou mais caro vir pro Peru do que pro Chile? É, o dobro do valor, praticamente. Pra gente poder conseguir mais barato, a gente teve que pegar mais dias. Mas a gente esquece isso, só foca mesmo na taça, no Flamengo e no gol do Gabigol, que vai ter que ter. É, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E você, como é que está esse coração? Você está animado pra essa decisão? Quanto que vai ser esse jogo na final? Claro, estou animado sim. O jogo vai ser 2x0, Mengão. Um gol do Bruno Henrique e do Gabigol. É, esse é o clima. Ô, beija, a turma está chegando, mas não tem só esse pessoal, não. Esse pessoal aqui é de Niterói. Mas, ó, encontrei aqui, ó, olha só que imagem bacana. O Betão vai mostrar pra vocês. A seleção brasileira de kickboxing, que veio até o Peru, veio até Lima participar do campeonato sul-americano. E a gente está aqui, ó, tem até o rubro negro ali, ó, com o cinturão. Vamos aproveitar e começar com ele aqui. Qual que é o seu nome? Bruno. Bruno, esse é o título sul-americano? Isso, isso. De kickboxing. Como é que foi essa luta, a disputa, pra conquistar esse belo cinturão? Foi luta dura, luta difícil contra o chileno, o peruano e um do Equador. Mas, graças a Deus, a vitória veio pro Brasil. Vai cinturão que vai lá pro Rio de Janeiro, junto com o título do Mengão. 2x0, gol do Gabigol. Tá animado aí, tá confiante? Bastante, confiante. É Mengão neles. E você, de onde é? Sou do Paraná, Curitiba. Vai torcer pro Flamengo ou vai dar aquela secada? Vou torcer pro Flamengo aí, Brasil é Flamengo. Legal, legal. Qual que é o seu nome? Richard. Richard. E você? Sou Gilberto, do Rio também. Do Rio. Torce pra quem? Fluminense. Fluminense? Vai dar aquela secadinha? Ah, lógico que tem que dar. Ó, mas cuidado que o Bruno pode jogar lá embaixo ainda aqui, ó. Ô, 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 ô. É, vai secar o Flamengo, cadê. Vai dar uma secada. E você, Gilberto? Sou de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Sou tricolor, mas vou torcer pelo Brasil. Vai torcer pelo Brasil? Vou torcer pelo Brasil. Legal, legal. E você? Eu sou Sidney Carmo, de Mato Grosso do Sul. Sou corintiano. Corintiano? Aquela secada. Boa, claro. E você? Gustavo Tangerina, de Sorocaba. Sorocaba. Tu acha pra quem? Palmeiras. Ih, rapaz, Palmeiras ficou no meio do caminho aí nessa Libertadores. E agora, na decisão, como é que vai ficar seu coração? Vai pro Brasil ou pra Argentina? Pra Argentina, óbvio. O único título que o Rio de Janeiro vai ver é o deles. Não vai ter título pra eles, não, velho. E você? De Fortaleza, Ceará. Ceará. E aí, como é que fica o estado do Ceará, a cidade de Fortaleza nessa decisão aí? O selo do Flamengo lá é bastante grande, né? É? Creio que vai dar Flamengo, sim. Mas eu sou tricolor de aço, Fortaleza. Tá certo. Tá certo. Portanto, ô Benja, esse é o clima, ó. Seleção brasileira de kickboxing aqui. Muitos torcedores do Flamengo chegando a Lima num clima muito legal, viu, Benja? A gente conversou agora há pouco com o chefe do turismo aqui de Lima, no Peru. Ele disse que estão sendo esperados cerca de 50 mil visitantes pra essa decisão da Libertadores. São 30 mil ingressos divididos, né, pra Flamengo, 15 mil pra Flamengo, 15 mil pro River. Aliás, nessa entrevista que eu fiz com o chefe do turismo aqui, ele disse que como há mais voos da Argentina de Buenos Aires aqui pra Lima, no Peru, então o acesso pro torcedor argentino é mais fácil. Ele acredita até na presença de mais argentinos do que brasileiros. E ontem, eu estive na casa de um ex-jogador do Flamengo, o Julinho, que jogou no Flamengo de 84 até 86. Depois ele veio aqui para o Sporting Cristal. O Julinho, que foi vice-campeão da Libertadores em 97, perdeu o título para o Cruzeiro pelo Sporting Cristal. E o Julinho, rubro negro de coração, tava contando exatamente isso, né, que aqui o campeonato argentino é transmitido aqui para o Peru. Muitos jogadores argentinos atuam aqui no futebol peruano. O técnico da seleção peruana é o argentino Ricardo Gareca. Então a influência do futebol argentino é maior aqui em Lima, no Peru, no país de um modo geral. E que essa situação começou a mudar nos últimos 4, 5 anos, depois que o Paolo Guerreiro foi para o Brasil. Jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, hoje tá no Internacional. Então aí começou a divulgar mais o Cueva também, né, jogador que passou pelo São Paulo, que tá no Santos. O Trauco também, jogador que passou pelo Flamengo. Enfim, então isso aí começou a mudar um pouco. Agora a torcida brasileira tá aumentando entre os peruanos. Mas de acordo com o Julinho, ele acredita que a maioria deve ser, vai ficar assim mais ou menos, 60% de torcedores argentinos do River e 40% de torcedores do Flamengo, do nosso querido Brasil, do nosso querido Rio de Janeiro.